Música Olá, seja muito bem-vindo ao Informe SP que traz as últimas notícias do Parlamento Paulista para você. Um projeto voltado à saúde mental nas escolas estaduais recebeu aval da Comissão de Educação e Cultura da Alesp, presidida pela deputada professora Bebel do PT. 28 itens na pauta da 4ª reunião ordinária da Comissão de Educação e Cultura que tem na presidência a deputada professora Bebel do PT. Entre os itens aprovados, os projetos de lei que autorizam a instituição do Programa de Saúde Mental para as Comunidades das Unidades Escolares Públicas do Estado e dois que contemplam as pessoas com espectro autista. Um deles fala sobre a afixação de placas com os direitos das pessoas com TEA dentro das escolas e outro trata da capacitação de profissionais que trabalham com esse público em sala de aula. A relatoria desses dois projetos é de autoria da deputada Marta Costa do PSD. Esse primeiro aqui que fala sobre a afixação de placas com o direito dos autistas, o que acontece? É uma coisa muito nova e cada dia que passa aparece mais uma lei beneficiando toda essa classe. Então, eu acho muito importante que tenha de fato, para que todas as pessoas tenham consciência de quais são os direitos que eles têm e que sejam respeitados. Então, é muito importante que isso aconteça. É outra formação de acompanhantes, né? Por que isso é muito importante? Porque ele é uma pessoa, não é uma deficiência, mas ele é uma pessoa especial. E eles precisam, porque cada um reage de uma maneira. Então, eles precisam disso. Eu sei que tem muita barreira, mas eu sou totalmente a favor. Eles precisam do acompanhante. Precisam e devem ter. De maneira conclusiva, foi aprovado o projeto de lei do deputado Carlos César, do PL, que institui o Dia da Educação Legislativa Paulista. Aprovado também o requerimento de autoria das deputadas Lerici Brandão, do PCdoB, e da deputada professora Bebel, do PT, que pede uma audiência pública para debater a necessidade da oferta de atendimento de assistência social e psicológica aos alunos e funcionários das escolas públicas de São Paulo. Acho que fazer o debate em si já vai colocar a importância de termos a presença do psicólogo, dos assistentes sociais. Nós temos uma pesquisa, inclusive, a POSP, vou falar agora como segunda presidente da POSP, a gente lá detectou que há um adoecimento mental mesmo, por parte tanto de alunos, professores, e uma necessidade também da gente entender os problemas sociais que estão dentro da escola e como a gente pode encaminhar. Então, acho que vai ser muito importante essa audiência pública. Fique ligado no portal e nas redes sociais da Lespe para ficar por dentro de tudo o que acontece no maior parlamento estadual da América Latina.